Dados do Atlas da Violência, que analisou 310 cidades com mais de 100 mil habitantes, constatou que Lauro de Freitas está em nono lugar na lista dos 20 municípios mais violentos do Brasil. Simões Filho, Porto Seguro, Camassari e Eunápolis também aparecem na lista. Já Salvador ocupa a quinta posição no ranking das capitais mais violentas do país. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia disse em nota que desconhece a metodologia utilizada pelo Atlas da Violência, publicado esta semana, já que os dados apresentados na pesquisa não condizem com os números registrados. A Secretaria disse ainda que, diferente do divulgado em Salvador, foram contabilizados 1.346 casos de homicídio no ano de 2017, menos 530 casos. Também há discrepância nos números apresentados pela pesquisa sobre os municípios de Simões Filho, Porto Seguro e Lauro de Freitas. Essas e as demais estatísticas criminais estão disponíveis no site da instituição. E ressalta ainda que a redução dos crimes violentos letais intencionais na Bahia ocorreram desde 2017, com destaque para 2018, com o menor número dos últimos seis anos, e segue em declínio até o primeiro semestre de 2019. Mas o dia a dia dos baianos sugere outra realidade. O último final de semana foi violento em Simões Filho, Salvador e algumas cidades da região metropolitana. Entre o sábado e o domingo, dez pessoas foram assassinadas, todas do sexo masculino. Além disso, outros homicídios foram registrados em Jauá, Dias Dávila e Lauro de Freitas. E a população anda assustada com a situação. Olha, a gente acompanha, eu que estou nas ruas todos os dias, realmente assim, nos locais que eu ando, não vejo muito, porque eu ando aqui mais na Estrada do Coco. Mas nos bairros a gente sente que a coisa realmente é complicada, né? Porque tem lugares que a gente, às vezes, não pode nem entrar, se não for conhecido, então é complicado. Você se sente amedrontado por essa violência? Olha, a gente às vezes fica com um certo receio, né? Mas a gente precisa trabalhar, né? Tem que ir à luta e tem que encarar todos os dias, né? Estava trabalhando na semana passada e um cidadão com a bicicleta, um pivete, assaltou uma senhora, tomou o celular e ainda deu porrada, né? Porque ele estava desarmado, né? Aí a moça tentou reagir, ele deu um murro no rosto da moça e a moça caiu no chão e levou o celular. O meu celular fica desligado, se eu tocar, se o ladrão estiver ao meu lado, não vem tocando, né? Consegui de se prevenir, né?